chazam nossa é esse disse aqui é das antigas tá ligado mas não é o seguinte aqui rapaziada eu estou aqui no bar ouro battle royale de blocos fruit isso aqui é muito novidade para mim tá isso aqui é muito novidade para mim mas o seguinte eu tô com uma estratégia épica aqui de como você upar mano nesse jogo legal você que é novo como eu tá começando agora já deve ter tiltado muito como eu tiltei muito no começo que é o seguinte você começa level 1 para quem não sabe basicamente você gira pega uma fruta e a sua fruta vem level 1 depois você pode trocar ela e quando você pegar sua fruta novamente ela vai estar no level que você deixou porém toda fruta que você pegar no começo ela vai estar level 1 e isso é a parte mais tiltante que tem porque quando você é level 1 você tem menos hp e você não pode estar usando todo o seu combo de habilidade cara para fazer fazer o seu som tá ligado e é isso que eu vou estar ensinando vocês aqui hoje como vocês vão tá upando a fk quando você tiver tomando banho almoçando assistindo é indo para a escola não sei é uma forma ou quando tiver dormindo é uma forma de vocês está upando e ainda servidor público que é onde eu tô cara eu tô no servidor público que não tem quase ninguém sabe de boiada de entrar no nosso servidor aonde tem pouquíssimas pessoas e isso me ajudou demais vamos lá que eu vou estar ensinando para vocês a minha estratégia é o seguinte cara dessa forma aqui você vai né nascer aqui no mapa e você vai procurar a parte mais distante desse mapa cara eu gosto de ficar tipo assim nessas pedras aqui porque bem nesse lugarzinho aqui galera eu consegui encostar aqui aí vocês vão ver que tipo de fruta fruta vocês vão tá usando né se você ela te empurra para trás enfim a a gomu gomu né flor da barragem ela acostumei que te dá um puxãozinho para frente tá ligado então eu prefiro ficar aqui ó com o chute bem aqui assim ó e faço um macro no tini teis que eu vou tá deixando o nome para vocês aí e com isso eu faço marcar usando todas as habilidades dele tá aos poucos tá uso aqui né ou só essas três né porque a quatro ela me joga para longe aí eu vou repetindo até todos os outros cordal voltar tá quando todos os outros cordal voltar mano isso serve para habilidade 3 2 é um eu paro de gravar o meu marco e deixo ali no loop infinito e assim mano eu vou estar usando automático tá ligado tá o pano sozinho e ficando aqui no fim do mapa velho você vai conseguir o papo que dificilmente alguém vai estar vindo aqui ó se você encontrar uma galera aqui no fim do mapa não elimina eles não tá eles estão upando galera que não tem visor privado como eu tô tipo assim vem aqui para o fim do mapa tá ligado porque vocês vão conseguir tá o pano é melhor cara então recomendo você está vindo sempre no fim do mapa pode ser em outro lugar encontre um esconderijo para vocês aí tá ligado quando esconderijo fica no fimzinho no mapa utilizando essa estratégia porque realmente me ajudou a opar essa fruta aqui cara para o level 65 então vamos fazer aquele show race dela porque eu nunca vi uma fruta da borracha eu tô curioso para saber é o equipamento né nesse caso gear 2 cara aí que podia ter um guia maior né mas enfim vamos lá tá testando aqui bom vamos ver se vai mudar as habilidades dela quando usar o gear tá ligado bom aqui o primeiro que se inicia é a pista ou né mano é só um socão para frente tem a bazuca cara que é aquele que ele empurra o braço ó você vai ficar segurando bom pau com tudo mano muito legal tá muito bonito efeito cara né tem essa aqui que é aquele um socão né só eu tenho que tá segurando tá bem bonito também para os defeitos tá bem da hora o 4 é o míssil né mano aquele que ele basicamente vai com tudo para frente cara muito bonito muito da hora cara gostei demais dessas habilidades do lugar me surpreendeu demais essa fruta aqui da borracha agora vamos ver se vai mudar tá ligado utilizando o gear 2 então vamos usar ele aqui cara mó bonitinho efeito ó bonitão mano tá usei ele não sei se ele vai durar para sempre espero que sim né enquanto que vai vir mas vamos ver se vai mudar alguma coisa habilidade 1 eita muda mano muda é muito mano é muito mais rápido tá ligado bazuca muda tá mudou mudou aqui pelo menos vai mudar também tá peste mano e o míssil cara é isso que eu quero ver aqui agora nossa eu vou mais longe parece isso aqui normal pau pau ó o combão ó o combão como vem da hora vamos ver se nós vamos encontrar alguém aqui cara tem cara que acha que deve ser muito mais poderoso que eu que convenhamos sou bem ruim afinal vai ser a primeira vez que eu tô testando não faço a mínima ideia né o potencial dessa fruta aqui não sei os combos dela treta mas só o fato de ter mudado essa habilidade tá muito mais rápido somente isso aqui o cara tá muito muito mais rápido e parece tá bem mais poderoso mas sabe que eu posso usar assim vamos ver ó vai vai é tô com um problema de lag também mano internet tá tá bem zoada mas tá muito bacana cara tá muito bacana isso aqui velho de verdade mesmo agora eu sei se vale mais a pena eu tá usando o mouse livre ou mirando talvez mirando seja melhor sim aqui numa batalha e põe em pau vamos ver se eu encontro alguém aqui cara para estar testando dano cara mano muito legal leva 65 tá gente libera tudo dessa fruta aqui para a gente tem curiosidade aí para saber aí mano leva 65 você libera aqui tudo que tem que liberar da fruta aqui da borracha para o level 100 eu consigo pegar o título né eu quero ver se eu maximizo ela mano vamos olhar se eu maximizo ela level 100 para gente ver o real poder da fruta da borracha mano level 100 é mas não tem nada aqui cara ninguém servidor aqui tá abandonado bom servidor bom palpar cara eu não sei se vou sair dele não mano eu vou continuar upando nele aqui tá ligado porque ele realmente é um servidor muito bom cara porque como não tem ninguém mas já já entra gente né isso sem sombra de dúvida que afinal são sete horas da manhã mas não tem ninguém aqui acho que deve estar tudo escondido em algum lugar upando tá ligado acho que a galera faz isso já só que tipo assim minha estratégia é melhor hein fala tu ah você já usava essa estratégia deixa nos comentários quero saber de vocês aí tá achando ninguém aqui mano acho que o mapa muito grande também né cara gigante mano se o mapa tá vazio ele fez achar alguém cara pena queria achar alguém aí não vou achar não é pelo visto não vou achar mas pelo menos a gente fez um show que visão e sim cara pelo visto fica aqui né até eu perdi a batalha sair mano aí cara da hora mano que isso aqui oi só que eu não sabia não mano esteregues 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 mano que da hora referência a mario né cara referência a mario que legal mano que sabia disso porque eu não sabia cara que bacana que bacana que bacana mesmo bom achei ninguém cara oi esse mapa também é bem bonito né cara o jogo em si é bem fluido é bem bonito né mano sem lag as habilidade é muito da hora é muito bom de usar elas tá ligado então tipo assim tá aí mano jogos aí que tem muito mais player jogando muito mais tempo no mercado e é horrível cara muito bonita animação animação bem fluida cara bem fluida mesmo ó bem fluidona a animação o cara tá o tá upando aqui a habilidade dele aqui tá até dó tadinho ó até dó olha o plantinho aqui ó todo tortinho ó todo tortinho mano e se eu dar um gatilinho nele que um base o gatilho vamos ver aqui calma lá para testar essa habilidade aqui nele aqui para ver com de dano vou dar nele com essa habilidade aqui que dá dano mano essa aqui eu saio voando cara ele tá com a flama mano ele tá com a flama tá ligado ele tá com a flama cara toma ó a missa a missa meio meio zoada tá ligado a missa é tipo aquela habilidade para você fugir tá ligado peraí o cara aqui ó nossa a bazuca dá muito dano cara é vai de base meu queridão vamos junto é nóis eu vou deixar eu para voltar tá bom eu não vou eu não gosto mais de pegar a cara leva foi dentro de baixo deve tal quando querendo passando aí atacar flama mano tá muito boa né mano com certeza uma fruta muito boa aí mas eu vou deixar ele calvando aqui tá testando aí como vocês viram eu não sou muito bom onde a gente é isso para que você gostar de se você gostou não esqueça você tá deixando aquele like mano eu vou ficando por aqui tá vou para essa fruta aqui então até o level 100 dela cara e ver qual é que é aí eu trago para vocês aí o poder da fruta gobo gobo level máximo que deve ser level 100 não sei vamos descobrir tá ligado então tamo junto é nóis que deve ser level 100 não sei se você gostar de 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 se você gostar